Uma arma de fogo também foi apreendida e essa arma estava enterrada. Esse fato aconteceu no bairro Altiplano, aqui na cidade de Guatul, no dia de ontem. O grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o Raio, recebeu a informação de que na rua 14, um foragido da justiça estava escondido em uma residência. Inclusive, ele havia rompido a tornozeleira eletrônica. Na residência, ele estava escondido há cerca de três meses. Estava na casa de um familiar e dentro da residência, senhoras e senhores, foi encontrado aí esta arma, calibre 38, enterrado aí, esse revólver foi encontrado e o suspeito aí recebeu voz de prisão de nome Alex. Foi assim identificado, teve seu nome divulgado junto à imprensa apenas por este nome. E ele foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatul. A polícia chegou a essa informação a respeito, após receber informações de denúncias anônimas de que ele transitava em uma área de terreno baldio. Enfim, levantou essa suspeita, a polícia apurou as informações, chegou até a residência e no terreno também onde ele transitava com frequência, acabou sendo encontrada esta arma que estava escondida, estava enterrada, escondida sobre este terreno, esta área, um pedaço de madeira, como mostramos aí na tela da rede social de quem nos assiste. Portanto, fica o registro das informações dentro da área da segurança pública e área policial de Iguatul e região. Portanto, fica o registro das informações dentro da área de Iguatul.